A CIDADE NO BRASIL Roberto, muito prazer. Paula. Ah, e aqui o banho? Cabe mais um? Eu quero mais, olha, você conseguiu o que você queria, agora eu quero mais. Qual o problema? É pedir muito? Conseguiu o que você queria? Eu não vou mais te ouvir. Jardim. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente falou, não significou nada, é isso? Nada. Um teste, é isso? Desculpa. Fica agora, cara. Não é assim. Isso que a gente fez não foi sexo. Ah, não? Entre Lençóis. Com Reinaldo Giannichini e Paola Oliveira. Você é casada ou solteira? Faz alguma diferença? Entre Lençóis. Em breve, nos cinemas. Transcrição e Legendas Pedro Negri